Olá, bem-vindo ao programa Turinha de Minho. Hoje nós vamos demonstrar o programa de controle financeiro e controle de membros para a igreja. Ele é muito legal para você organizar a par de membros, instituições, lançar financeiro. E vamos fazer uma demonstração, bem rapidinho, passando por alguns pontos. Aqui nós vemos a tela inicial do programa. Nessa malinha de informações, você vai colocar os dados da igreja. O nome da igreja, Jesus, comunidade e tal. Então, você vai colocar lá o endereço, bairro, rua, CNPJ, CPF, conforme você deseja colocar aqui nos dados. E esses dados aqui vão servir para ficha cadastral e também serve para você preencher recibos e organizar algumas coisas. Vai puxar essa ficha. Vamos voltar para cá. Aqui nós temos o cadastro de membros. Então, o cadastro de membros você vai lançar aqui pelos menus, pelos cabeçalhos das fichas. A data do cadastro, o nome do membro, o líder da célula. Vamos pegar aqui o Jairo, da célula do Márcio, a rua tal. O endereço, a cidade, o estado. Você pode colocar aqui o telefone, o CEP. É o telefone 1 e 2, celular. Você pode colocar aqui a data do batismo. Então, ele batizou dia 15 de 4 de 13. Se ele já fez o curso de integração, então tem alguns cursos que você pode colocar aqui, alterar também aqui no cabeçalho. Se eu quiser colocar outro tipo de curso, você vai colocar sim ou não, ou deixar em branco. E vai filtrar, por exemplo, posso filtrar só quem fez, quais são os membros que fizeram o curso de integração, talvez. Mas pode ser outro curso. Você pode colocar aqui se ele já fez curso de liderança, se ele já fez curso de casados, ou outro tipo de curso. Aqui a data do nascimento e a data do... a data e o mês do nascimento. Então, você coloca a data. Depois você vai poder filtrar os aniversariantes do mês. Então, vamos pegar aqui dezembro. Filtramos dezembro. Então, vai aparecer quem está aniversariando nesse mês. Tá ok? Então, aqui você pode lançar, filtrar, pesquisar. Eu quero saber só os membros que estão participando da cela do Márcio. Então, vai mostrar lá que todos esses membros estão lá. Quem batizou, quem não batizou, quem fez integração, quem não fez. Ok? Você pode cadastrar todos os membros da igreja. Aqui no menu, eu vou voltar para a tela principal. Posso cadastrar também fornecedores. Eu posso cadastrar aqui o contas a pagar. Colocar aqui o vencimento. A emissão do documento, que você tem uma pagada, o título. Número. Vamos colocar aqui, Gazin, por exemplo. Quantos a pagar? R$200,00, que foi uma cadeira. Então, ele vai aparecer já o valor em aberto. E quando você der baixa, só vir aqui no e baixar. Então, você pode lançar todos os seus contas a pagar e ir baixando aqueles que você pagou. E a data que você pagou. Ok? Então, eu vou poder lançar várias coisas aqui. Então, vai aparecer o valor a pagar, o valor pago. E vai aparecer em aberto quem está devendo aqui, quem você está devendo. Então, esse aqui, esse aqui é o contas a pagar. Vamos agora no contas a receber. É a mesma coisa, só que esse aqui é o que tem para receber. Você pode colocar como curso, apostila, tudo aquilo que você tem para receber. Você lança lá e depois dá baixa. Recebi a apostila de curso tal, as apostilas do curso tal. Vou lá do baixa e coloco a data que eu recebi. Posso lançar mais aqui, tem muitas linhas. Você pode filtrar aqui pelo nome. Quero filtrar aqui só a pessoa tal. Só a data tal, o mês tal. Então, eu posso filtrar aqui pelo mês. E ele vai dar o histórico geral. Quanto que tem recebido, quanto recebeu e quanto tem para receber. Aqui está tudo zerado. Ok? Então, com esses relatórios, você vai poder fazer muitos lançamentos. A panelha de cálculos de juros. Se quiser calcular algum boleto, alguma coisa. Tem também os recibos. Nós temos o recibo de pagamento. Pagamento de salário, diárias. Pagamento de frete, alguma coisa que você tem para pagar. Você preenche o valor. Aqui já vai puxar os dados da igreja. O histórico, referente tal coisa. Vou botar aqui frete. Transportadora tal. E o valor. E a data, né? Então, aqui você vai poder imprimir. Ele sai um recibo já automático. Meia folha. Tem um recibo para o membro. Se você quiser pegar um membro lá cadastrado. O membro 3. Você pode ir lá fazer. Fazer um recibo de apostila. Recibo de algum curso. Recibo que você está recebido. Fulano de tal. Ele pagou a apostila. No dia tal. E você imprime e passa para a pessoa. Assina e imprime. Nós temos aqui agora... O plano de contas e os bancos. Que você vai poder controlar os bancos. E que é muito bom. Porque você vai poder controlar todo o financeiro. Entradas e saídas. O plano de contas mostra as contas de receita. E as contas de despesas. A água, luz, telefone. Despesas pessoais. Despesas administrativas. Despesas eventuais que acontecerem. Doações, férias, internet, telefone, salário, contador. E as receitas. Receita com dízimo, oferta, primícias. Quando você lança lá no caixa. No banco. Ele já vai vir automático. Aqui nesse plano de contas. Com os resultados. Aqui no plano de contas. Você só cria as contas. E lança lá no caixa. Ok? E depois confere aqui os resultados. Vamos colocar aqui um lançamento. Aqui no caixa. Então temos o caixa. O banco. Você pode escolher aqui qual que você vai usar. Então tem o banco. Vamos pegar esse movimento bancário aqui. Que tem alguns lançamentos já. Então aqui por exemplo. Aqui tem a conta cadastrada. Receita dízimo, receitas. E depois da conta de água para frente. Começa as saídas. Então por exemplo aqui. A conta. 1 eu sei que é dízimo. Então vou colocar 1 aqui. Vai aparecer a conta do plano de contas. Dízimo. A data. Que é feito. Vamos colocar aqui. A Juliana Silva. Ela deu. Entrou de crédito. 125 que foi dízimo. Se ela deu uma oferta. Vou colocar 2 como oferta. Pode ser a mesma pessoa. Juliana Silva. Entrou. 50 reais. E também eu posso. Vim aqui. E colocar uma saída. Se eu quiser colocar aqui. Que eu paguei. O aluguel. É a conta 15. Que aí eu vou lançar. Sempre as saídas. Vai na despesa. Vai no débito. Então a mesma data. Vamos pegar aqui. A Maria da Silva. Paguei para a Maria. O aluguel. Mês 06 de 2017. Então eu vou na saída. Entrada no crédito. E saídas no débito. Então aqui eu vou colocar. Que eu paguei o aluguel. 900 reais. Então deu a saída. E eu posso continuar lançando aqui. Entrada e saída. Conforme. Tudo que entrar e sair. Passa pelo caixa. E o resultado já vai pelo plano de contas. Por causa dessas contas. Do plano de contas aqui. Então vamos colocar aqui mais. Ronofre. Vamos colocar aqui que deu 952 de dízimo. E com esses relatórios. Todo o sistema é assim. Com filtros. Eu posso filtrar o que entrou só no mês. De junho. Olha. No mês de junho entrou 1.606. E saiu 1.120. Sobrou 486. Eu gastei com água. Eu gastei com. Dízimo. Oferta. Aluguel. Tudo que entrou e saiu. Paguei salário. Então ele mostra tudo isso. Pode imprimir. E os resultados do plano de contas do mês. Você pode ver lá no plano de contas. Vamos voltar aqui. No plano de contas vai aparecer tudo que entrou. Entrou 1.491 de dízimo. 115 de ofertas. 120 saiu de água. Aqui começa a saída. Aluguel 900. E 100 reais de salário. Aí eu clico aqui no resultado. Vai aparecer aqui embaixo. Entrou 1.600. Saiu 1.120. E sobrou 486. Está em azul. Saldo positivo. No início aqui. E aqui em cima eu coloco o período referente. Se eu quiser pesquisar só o mês tal. Junho, agosto, setembro. Ou o ano inteiro. Eu posso filtrar aqui e depois imprimir. E aqui aparece o saldo do banco 1. Do banco 2. O banco ou caixa. Você pode escolher qual que você vai lançar. Que são esses 3 aqui. 1, 2 e 3. Ok? Então nós temos lista telefônica também aqui no sistema. Que você pode cadastrar telefone. Onde pesquisar. Contra o L e pesquisa. Filtra. Lança, cadastra. Tem agenda de horários, compromissos. Controle aqui de salários. Tem 12 fichas para você controlar. Um conta corrente. Por exemplo, ficha 1 da Maria. Eu vou na ficha dela. E aqui eu lanço. Dia tal. Teve um adiantamento. 120. No final do mês, eu coloco o salário do mês. E aqui depois eu venho colocando o pagamento. Dia 5 do 7. Fiz o pagamento. E zerou a ficha. Então eu vou mantendo o conta corrente, débito e crédito dos funcionários da igreja. Ok? Fica essa dica dessa planilha. Ela trabalha com... Nós trabalhamos nela com taxa anual. É um quarto do salário. Deve dar 200 e poucos. E a gente manda esse programa por e-mail. Você pode testar ele. Tirar alguma dúvida. E depois a gente tem o depósito. A gente manda a senha para liberar pelo ano inteiro. Ok? Fica essa dica. Teste. Dê uma olhada. Vai ser bem útil e prático para a sua igreja. Controlar o financeiro e o cadastro de membros. Então tá. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.